Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana de atividades, espero que todos estejam bem, com saúde e lembrando do nosso combinado, as fotos das atividades envia através da Agenda Edu e os vídeos através do WhatsApp do colégio. Lembrando que estou à disposição para qualquer ajuda que vocês estejam precisando em relação aos materiais, em relação a adaptar as atividades. Certinho? Um grande abraço para todos e um beijo no coração de vocês. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto